LB HD da Evoque, aqui no canal Rodovia Brasil Oficial, quilômetro 38 da pista sentido São Paulo Fernão Dias, BR381, Atibaia, São Paulo. Seja bem-vindo ao canal, você que é novo por aqui, se inscreva no canal, toque no sininho em todas para ativar as notificações, fique por dentro de todo o vídeo, seja vídeo grande ou vídeo curto, shorts e envios que eu vou estar postando aqui no canal. Já chegamos à marca dos 1.100 vídeos aqui no canal Rodovia Brasil Oficial. Rodovia Brasil, né? Brasil com Z, é o canal. Do outro lado da mureta, central, temos a pista sentido Minas Gerais. Ao fundo ali, o edifício Mirai da Patriane, que vai alcançar aí seus 22, 23 andares, mais 3 andares subsolo, mais 3 andares debaixo da terra ali, né? São 22 andares, mas são 22 ou 23 andares, e debaixo da terra mais 3 andares, totalizando 26 andares. Já chegou aí, ou está chegando no vigésimo andar. Aproximando o ônibus ali. Rápido Campinas, fretamento. Marco Polo G6, fretamento da empresa Intercos. Lá no condomínio Barão de Mauá, segundo condomínio industrial e empresarial de Atibaia. Fica ali as margens da rodovia Dom Pedro I, se não me engano, quilômetro 87. Tratamento Rápido Campinas, para a empresa Intercos. É o Cosméticos, né? Internacional. Internacional Cosméticos, né? A empresa Intercos é uma empresa de cosméticos, né? Fica ali bem no entrocamento, né? O Barão de Mauá, condomínio. Bem no entrocamento da rodovia Dom Pedro I, com a rodovia Edgar Máximo Zamboto. Edgar Máximo Zamboto, que dá acesso à cidade de Jarinu, São Paulo, região de Jundiaí. Fica bem coladinha ali, com a Atibaia, nas regiões ali da Dom Pedro, com a Edgar Máximo Zamboto. Lembrando que ali ainda é cidade de Atibaia, São Paulo, né? Região do condomínio Barão de Mauá e do condomínio CEA, centro empresarial Atibaia. Se aproximando ali, o ônibus da aviação Santa Cruz. New G7. 1.200, São Paradiso 1.200, da aviação Santa Cruz. São Paulo, sentido aí ao sul de Minas Gerais. E ao fundo temos a Atibaia, né? Sentido bairro centro. 1.200, São Paulo, onde é? 1.200, São Paulo, onde é? Ali temos a garagem da empresa Max2, enfrentamento e turismo de Atibaia, São Paulo. Bastante ônibus ali na garagem, né? Vem na entrada do bairro Alvinópolis 2. E amanheceu com chuva hoje. Desde a madrugada estava chovendo. Aqui na região de Atibaia, região de Campinas, né? A chuva foi dar uma trégua lá pra 10 horas, 10 e meia, se aproximando de 11 horas da manhã. Mais um ônibus aí. Está um pouquinho descaracterizado, mas estava escrito ali algumas letras pequenas. Só que não deu pra eu estar observando, identificando. Ali na saída do quilômetro 38, na faixa de aceleração. Está chegando ali os preparativos finais, né? Para liberar a faixa de aceleração. Adentrando ali a BRI 381, na pista sentido São Paulo. As máquinas estão fazendo os ajustes finais, né? Jogando as pedras ali, né? Para suportar o peso do trânsito que vai passar por ali. Depois vem o aterro, depois vem o asfalto. No comecinho do ano deve estar pronto ali. Primeira semana de janeiro. Um ônibus é um motorhome, né? Micro ônibus. Ao fundo a empresa Azul, a empresa La Plásticas. Bem ao lado dela, lá na Dom Pedro, Polícia Militar Rodoviária. E ali nós temos o Hotel Borbom. Em Atibaia. As margens da BRI 381, na pista sentido São Paulo. Temos ali o atacadão de Atibaia. Atacadão do Grupo Carrefour, né? A bandeira do Brasil ali. Esse é o atacadão de Atibaia. Mega loja em Atibaia, né? Temos ali o atacadão do óleo, que não tem nada a ver com o atacadão. Temos ali a loja do Oldão Atacadiça também. E a loja da Jolie, né? Ônibus da Soa Atibaia. Sentido Centro-Bairro. Mais ônibus da Soa Atibaia. Ônibus da Aviação Bragança. Ônibus Intermunicipal. E o ônibus rodoviário da Autoviação Bragança. Sentido São Paulo. Valeu! De Águas de Lindóia para São Paulo. Via Bragança Paulista. Viatura da SAMU. É ver um ônibus da Gontijo. Lá no começo do quilômetro 37. Passando ali agora, bem de frente, o Hotel Bourbon. O solzinho deu uma esquentada, mas é para chuva mais tarde. Mais ônibus ali da Soa Atibaia. Sentido Centro-Bairro. E sentido Bairro-Centro. Tem dois viadutos aqui. Sentido Bairro-Centro e sentido Centro-Bairro. Passa bem aqui abaixo da BR-381. Um viaduto é só sentido mão única, só de ida. E a outra é só de volta, né? É o ônibus da aviação Novo Horizonte. Ibipitanga, São Paulo. Vai levar ali o rapaz, né? Que vende coisas lá no Tietê. Sabia que ele morava aqui em Atibaia, não. Eu já vi ele lá em São Paulo, já. Ele vende coisas lá no Tietê, né? O busão aí da Novo Horizonte. O busão guerreiro, né? Está vindo lá de Ibipitanga. Para São Paulo. Um dia eu vou viajar nele. Ainda nunca viajei nele, não. Valeu! Viação Novo Horizonte. Daqui mais ou menos uma hora, ele chega lá em São Paulo, né? Que é direto. Só pegou esse rapaz aqui, né? Que vende doces aí de São Paulo. É um conhecido, né? Dos motoristas aí. Tem sido também lá na Ardovera do Tietê, né? Tempo começando a mudar já para a chuva. Olha o pombinho aí procurando milho. Procurando coisa para comer. Vira e mexe. Tem uns pombinho aqui morto, né? Acho que eles voam aí na direção do vento. Na direção dos caminhões. Tem uns que acabam sendo mortos aí, né? Bate nos caminhões. E acaba morrendo. Vem um ônibus de tratamento ali da empresa Max 2. Essa é a garagem da Max 2. Tá saindo ali o ônibus da Max 2. É um campeone. 345. Numeração 3070 da empresa Max 2. Fretamento e turismo. Tá começando a chubiscar já. Logo, logo começa a chuva de novo. Sempre quando vem circo e parque aqui em Atibaia. Eles ficam bem ali naquele terreno. Entre o atacadão do óleo. E o atacadão. Parque, circo e Atibaia. Fica bem ali. Para quem não conhece Atibaia. Fica bem aqui na entrada. As margens da BR-381. Esse é o bairro Recreio Estoril, né? Onde está localizado o atacadão ali. Ele vai embora ali do outro lado da 381. Ali também onde está o hospital Albert Seib. Aquele prédio vermelho. Ali continua o bairro Recreio Estoril. Vai um pouquinho mais adiante. Para o fundo lá de Atibaia. Margeando ali o rio Atibaia, né? Depois do rio Atibaia, lá na frente tem o bairro Jardim do Trevo. E margeando a Dom Pedro com o Recreio Estoril. Tem um pedacinho de mata. Não tem muitas construções ali as margens do rio Atibaia. Por causa da APA, né? Área de Preservação Ambiental. Para preservar o rio Atibaia também, né? Mas ao longo do caminho tem algumas construções. Algumas casas. Algumas empresas. Alguns prédios. Lembrando que as águas do rio Atibaia vêm da represa de Nazaré Paulista. O rio Atibaia nasce na represa de Nazaré Paulista, né? As águas vêm de lá, da represa. Porta aqui por Atibaia e vai lá para Campinas. Rio Atibaia, né? Olha os caminhões aí. Na pista sentido Belo Horizonte, sentido Minas. Contêiner da PECOS. Contêiner da PECOS. Chegamos ontem na marca dos 1.100 vídeos enviados aqui pelo canal. Pelo meu canal. Canal 1, Rodovia Brasil Oficial. E o canal 2 está aí com 272 vídeos até o momento. O canal 3 está com 70 vídeos enviados. Chegando na casa aí dos 160 inscritos. Canal 3. Aerotráfico e transportes e logísticos limitada. Mais ônibus a sul Atibaia, sentido Centro-Bairro. Atibaia, capital nacional do morango. Está aí escrito Atibaia ali. E um morango grande e duas flores. Cidade das flores do morango. Cidade das flores do morango. Tchau, tchau. . 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 Eu consegui registrar o Campeone Invictus 2023 da Real Maia. Cusão, né? Daí da frota zero quilômetro. Campeone Invictus 2023 da empresa Real Maia. Empresa Goiana, né? Estava lá no Tietê, consegui registrá-lo. Tem vídeo dele aí no canal, tem shorts também. New G7 da Santa Cruz, no sentido São Paulo. Ônibus da empresa Intran, Intran de Antibóia. Intermunicipal da aviação Antibóia. O ônibus da empresa Intran, está vindo de São Paulo para a Bahia. Entrando aqui em Antibóia. Indo para a rodoviária. Caminhão Scania. O ônibus da Intran, lá. Indo para a rodoviária da Tibóia. O ônibus da Sotibóia também. Andando na Terra. Andando na Terra. E o ônibus da assuma das sinas sociais. E o ônibus da Iná versus krônco. Stand 19. Lâta onde Andando é meio pivot. Aviação Transmimo Fica aí na garagem da Max Tu Fretamento também da Max Tu Fretamento e excursões Aviação Transmimo Fica aí na garagem da empresa Max Tu De Atibaia Essa é a movimentação rodoviária Do horário de uma hora da tarde Aqui na Fernão Dias, BR381 Cidade de Atibaia, São Paulo Lá em cima É a entrada do aeroporto de Atibaia Passou uma viatura lá da guarda civil municipal Tem outro carro descendo Lá é a entrada do aeroporto de Atibaia Pela avenida Maria Alvim Que é essa avenida ali Ela sai bem aqui na entrada de Atibaia Tem uma rotatória ali Ela sai bem ali Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Criatura da PRF Entrando ali no Bairro Alvinópolis 2 Vai sair Vai sair lá no McDonald's da Fernão Dias Km 40 Chacras Brasil Via Alvinópolis 2 Para o Ressaca Acabou de passar ali Está em obras aqui Então esse acesso, essa alça de acesso A BR381 está fechada Eles estão acessando ali o bairro Alvinópolis 2 Que é a rua de cima ali Aí vai sair lá Bem ao lado Do McDonald's Do Tramarino Até aquela alça de acesso ali Ficar pronta Passa uma mina d'água Bem aí abaixo Da rodovia E no tempo da chuva Do ano Do meio do ano agora Aí teve que mexer ali Porque o barrafo começou A ceder G6 da aviação Entrando Nesse E em Ceder Flixbus Brasil Flixbus Adamantina Linha 55 Pro bairro Portão Da Fortify São Cristóvão, Irizais 6 Internet a bordo Número 2570 Autoviação Bragança Marco Polo G7 1200 Número 11003 Número 25 Número 25 Número 25 SPS Transportes Número 2200 Essa é a Mega Movimentação Rodoviária De fim de ano Aqui na Fernão Dias BR381 Canal Rodovia Brasil Oficial Tá vindo mais um ônibus ali Vamos ver de que empresa que é HDTV Transportes Transportes HDTV É isso aí galerinha Vamos ficando por aqui Viação Capelini Saindo aí do Alvinópolis 2 Entrando aí na Avenida Flávio Pires de Camargo Avenida que dá acesso ao centro E a Rodoviária de Atibaia Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis E a São Capelini São Cristóvão São Cristóvão Marco Polo G7 Mais um ônibus aviação E mais um ônibus a São Cristóvão Para estar adicionando aí ao vídeo Da Mega Movimentação Rodoviária Fim de ano Aqui na Fernão Dias BR381